Alô meu pessoal, alô você que acompanha o canal Rei da Amida no YouTube A partir de agora mais um vídeo Gente, hoje a gente já vai começando a sentir aquele gosto de saudade Com a última noite do São João de Caruaru 2024 Agradecer toda a turma aí que acompanhou nosso trabalho no YouTube Uma noite especial, mas está aí Depois de mais de dois meses de festa, Caruaru encerra seus festejos unidos no dia de hoje Dia 29 de junho A partir de agora mais um vídeo do Rei de Amiduim Com os bastidores do maior e o melhor São João do Mundo Aqui na capital do Agreste, aqui em Caruaru Agradecer toda a galera que acompanha a gente Que acompanhou nossos vídeos durante esse mês de junho Agradecer de coração E hoje a gente vai fazer aquele vídeo, né? Mostrando toda a movimentação daqui do começo da festa da estação ferroviária Até lá nas quadrilhas, no polo Gente lotada, a estação ferroviária nesse momento, muita gente Vamos aqui apenas no começo aqui, mas a movimentação é muito grande Por volta de 8h30 da noite E aí você já começa a ver o movimento dessa última noite do São João 2024 E o canal Rei da Amiduim vai mostrar tudo, todos os bastidores, toda a movimentação Desse grande São João 2024 Caruaru está de parabéns Sou natural de São Paulo Moro aqui em Caruaru há mais de 30 anos Estou aqui no melhor e maior São João do Mundo A nossa expectativa é de uma noite bacana, né? A gente está visitando a cidade, somos de Natal E ontem já participamos E hoje estamos contentes de novo em estar aqui prestigiando esse belo São João Aqui em Caruaru Gente, o Capitão Tenor aqui é uma referência aqui em Caruaru Especialmente nesse período de São João E aí? Já está um gostinho de saudade da fé Na feira de Caruaru, o maior e o melhor São João do Mundo É aqui em Caruaru Venha para cá, venha se divertir O João de Caruaru está de parabéns Show de bola, parabéns pela organização E a gente fica triste que é o último dia, mas ano que vem tem mais E estarei aqui Boa noite A gente está aqui no encerramento do São João do Caruaru Graças a Deus, sou um São João calmo Um São João tranquilo Uma festa muito animada Está todo mundo muito satisfeito Estamos recebendo aqui hoje A governadora Raquel Lira E o prefeito Rodrigo Pinheiro Estão aqui nos prestigiando mais um espetáculo Um evento fantástico Que é o São João do Caruaru Estamos aqui hoje Encerrando o São João Só ano que vem, meu amigo Quem curtiu, quem curtiu, curtiu Quem não curtiu, curtiu todo dia Gente, a nojenta hoje Dispensou geral Me colocou para trabalhar E já que eu vou trabalhar Eu estou ao lado dela, olha Olha A primeira dama Como pode uma coisa dessa? Já que a nojenta fica dando em cima do prefeito Eu vou dar em cima da primeira dama E aí, como é que pode? Eu só queria saber por que foi Que ela não me apresentou antes a você Pois é, rapaz Não é de se jogar fora não, meu filho Você é um pitão Uh, coisa boa Agora venha cá Eu quero aproveitar que eu estou ao lado do prefeito Prefeito, rapaz O São João começou ontem Fecheu ontem Já está acabando Como é que pode? Veja como a festa é boa É tão boa que acaba rápido Rápido demais É verdade Não, prefeito Mas eu fiz essa festa para vocês Gente demais Última noite do São João de Caruaru A pegada é essa aí, ó Ó Lotado de gente Prefeito Rodrigo Pela festa linda aqui em Caruaru A gente trabalhou muito E a prefeitura também Para poder fazer Eu acho que é o maior São João da nossa história Graças a Deus Obrigado, Raquel Pelo apoio seu Do governo do estado Das forças de segurança Melhor, maior E mais seguro São João da história Simbora Hoje 29 de julho O último dia de São João Aqui em Caruaru E o Boideira Teima Está sendo contemplado Com essa oportunidade De poder encerrar o São João de Caruaru Fazendo sua evolução Aqui no polo itinerante Da estação ferroviária Recebendo o prefeito Rodrigo Pinheiro Recebendo a governadora Raquel Lira Recebendo a fundação de cultura E fazendo sua exibição Com todo o seu grupo Estamos satisfeitos Contentes e alegres Que temos a oportunidade De mostrar a nossa cultura E aí, ó O Alberto falou as palavras aí Que está aqui Boideira Teima Uma história de 100 anos Aqui em Caruaru Boa noite pessoal Boa noite de São João Aqui em Caruaru Muito massa Muito lindo Prefeito Rodrigo Pinheiro Obrigado pelo acesso Por tudo que você tem feito Muito massa Pessoal aí, ó Boideira Teima aí Por tanto pressão É cultura É nordeste É Caruaru Rapaz, chegou mais um fim do São João E claro que o canal do Rei do Amendoim Junto com a Eu Sou Nojenta Vem agradecer aos colaboradores Que passou aí Esses 30 dias de festa Fazendo essa movimentação E claro que a gente não pode esquecer Jamais E agradecendo a ele Ao Quentinho Gengibre Que fez uma parceria aí Onde a Nojenta estava arrebentando Dando o Gengibre Quentinho aí Para os pessoal fazendo perguntas Engraçadérrimas Foi show de bola Agradecer também A Tiago e a Cisca Proteção Veicular aí Para o seu carro E JCL Casa e Construção Muito obrigado aí Pelo apoio de vocês Agradecemos A Eu Sou Nojenta O canal do Rei do Amendoim Só tem a agradecer E ano que vem Tem muito mais São João Para vocês, rapaz Olha Me paro logo ao lado Dessa galega linda Maravilhosa Oi gata Como é teu nome? Meu nome é Carla Lima Carla Lima Carla me diga uma coisa O que se esperar Da última noite de São João Rapaz Trinta dias de festa Já acabou Como assim? Rapaz O que eu posso dizer É que é o melhor São João do mundo E como hoje Está encerrando Hoje eu faço O meu aniversário Comemorando Com esse encerramento Maravilhoso Mas eu já posso dizer Viu Que ainda continua Esse São Pedro Maravilhoso E eu estou aqui Só curtindo aqui E eu encontrei ele Ele é o dançarino Da Casa Rosa Se pegou canogenta Lá e estava dançando E aí Como foi isso Dessa canogenta? A nojenta foi boa demais Cudou Sou com o Maurício Safadão Patrimônio oficial De Caruaru Da Casa Rosa também Aproveita a gente Que volta quente Olha a gengibre quentinho Para esquentar a noite Eu estou aqui Com o José Carlos E eu quero saber De José Carlos José Carlos O gengibre quentinho Está completando o ano E eu quero saber De você Quantos anos Ele está completando Vou te dar Três alternativas Cinquenta e três anos Cinquenta e quatro anos Ou cinquenta e cinco anos Qual é a resposta? Eu vou em cinquenta e quatro anos Tu tem certeza? Eu não tenho abruta não Mas eu vou chutar Ele vai no chutômetro E ganhou o gengibre quentinho Então esse aqui é seu Para vocês Que ele está a sua noite Obrigado E o meu nome é Carlinho do Blega Canto o Blega Deu ao vivo Para todo o Brasil Carlinho do Blega E o gengibre quentinho E com esse daqui Nós vamos fazer uma festa Tranquilo e maravilhosa Linda com vocês Olha o forró aqui Está bom demais Não quero ir embora daqui não Vem cá Vem cá Vem cá Aproveita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pega esse casal aqui Esse casal Esse casal Esse casal Esse casal Esse casal Eu vou conversar aqui Com esse meu amigo Boa noite meu amigo O que você está achando Dessa última noite de São João Aqui de Caruaru? Está ótimo Estou com pena aqui Estou acabando Estou sendo um forrózinho Hoje Vai até amanhecer o dia Se Deus quiser Olha Eu já escutei a zoada Já escutei a zoada Do chama corno Eu já cheguei aqui Esse negocinho chama corno É o boi É o boi não É o corno É o corno Como é teu nome? Emmanuel O Emmanuel Onde foi tu arrumar esse negócio? Comprei na feira Até janela Ah comprei Eu te derrubou Rapaz Esse negocinho Chama um corno da bexiga O forrózinho gostoso E gostoso Vai encontrar essa grata Como é teu nome? Gorete Gorete Eu fiquei sabendo Que Gorete Levou gaia Do caminhoneiro Do caminhoneiro Foi Foi Mas Gorete Tu vai arrumar um caminhoneiro Para levar gaia Foi Me lasquei E por que tu não colocou gaia primeiro? Estou atrás do cowboy Agora hoje Tu está atrás do cowboy É Eita bexiga Vai levar gaia do cowboy Vem a gaia Que ele botou em mim Para botar de volta Ô Gorete Eu vou fazer o seguinte Já que tu levasse gaia Vai esquentar a tua noite Com esse chifre Que tu levasse Eu vou te dar um gengibre Quentinho Para esquentar Pronto Pelo menos Tu não vai sofrer Marca a tua gaia Bebe Esquenta a tua noite E vai atrás de um cowboy Porque o caminhão dele Já era Rapaz Já cheguei no pato de eventos E eu já encontrei Uma figura Que estava no passado Numa comida gigante Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu encontrei Esse rapaz aqui Boa noite Como é teu nome? Elton Elton Eu não conheço ele não Mas teve uma figura Que se encantou com ele Ano passado Numa comida gigante A nojenta A nojenta Ela não veio não Mas mandou o crachá dela Cara crachá Ela não veio Mas mandou o crachá Elton O que esperar dessa última noite São João? Rapaz Esperar que seja melhor Do que os outros dias Rapaz Esperar Agora não vai ser melhor não Porque a nojenta não veio E aí? Não Eu ia dançar forró com ela hoje Ia dançar forró com ela hoje Ia dançar forró com ela hoje Mas manda um recado Para a nojenta Está em casa? Estou esperando você Minha filha Você ia falar comigo Lá no Instagram No WhatsApp Nada Até agora Oi? Está vendo né? Está vendo Até agora Está vendo nojenta Perdeço de encontrar Elton aqui no pato Não quisesse vir trabalhar Jogasse para mim Adiantou Foi nada Ô nojenta Tu queria fama Perdesse Com quem eu estou? Com o Jogasse também Criador de conteúdo Daqui de Caruaru Bicho Vem cá Qual a tua altura? 1,89 Tá doido Eu estou me sentindo um anãozinho Perto dele Bicho alto da porra Todo mundo disso É normal Rolou uns boatos por aqui Que Caruaru só tinha enviado E aí? O que tu tem para falar? Só tem enviado Depende do ponto de vista Agora teve uma reclamação Também que se tem Que não chama as negra para dançar Rapaz E aí? Que isso Não chama as negra para dançar Agora me diz uma coisa JV Tu chama as negra para dançar Elas aceitam ou não? Eu não chamo não Porque eu sou casado E cadê a esposa? Tá E com pina Rapaz Esse enrolado dele Dizendo que é casado Eu não sei não 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 Virgulino, preciso começar uma coisa contigo, homem. Fala, Santinho. Tu não acha que já está lá de baratão? A gente compra os pedaços de terra e vive em paz. Fala, Santinho.